O governo do estado prorrogou o toque de recolher que vai das 11 da noite às 5 horas da manhã. A medida vale pelos próximos 10 dias. O decreto foi assinado agora há pouco pelo governador e também pelo secretário de saúde, Beto Preto, que deu outros detalhes. Nós vamos abrir uma exceção para a virada do ano, a noite do Réveillon, para que as famílias que quiserem se manifestar de maneira diferente possam assim fazê-lo, mas eu insisto, não é porque o decreto deixa de vigir no dia 31 que nós podemos nos aglomerar. Então, a questão relacionada às aglomerações continua valendo, principalmente porque nós queremos restringir ainda no núcleo familiar este momento da virada do Brasil.